Legendas por TIAGO ANDERSON 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 5 outzons, missiles on My Thread Tem alguma coisa brilhando ali Será que eu tenho que ir pra lá? Tô sentindo um forte brilho ali, galera Eu vou seguir pra lá, tá bom? Eu não sei se é... Ai, 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 ai O esquema é correr O esquema é correr Não olhar pra trás Eu olho pra trás porque eu sou muito Ai, 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 que medo Eu vi um negócio ali Não, não, não cansa não Não posso não É, parece uma árvore Mas eu vi um negócio ali Pera Essa não deve ser a árvore Ai, ai, ali, galera Galera Meu Deus Ali, ó Vocês estão vendo o rosto dela ali Olha, ela tá olhando pra mim Eu vou correr, ai, ai, ai Corre, corre, filha Não, não Cara, que jogo Filho da mãe Que negócio É, é o único lugar, galera Eu tô seguindo essa Meu Deus Que que é isso? Oxi Que que é isso? Tá, né, vou correr então, né Nossa, mas meu coração tá acelerado já Olha, aqui tem um bagulhetes Olha, será que é esse negócio que tem que pegar? Não Um jogo bem feito até, né Olha Olha Meu Deus Vou fugir daqui Falou pra vocês Falou pra vocês Um negócio de sons assim Ah Como é que Num momento de desespero A pessoa cansa tão rápido Se fosse eu, cara Eu correria esse mapa todinho Até Falar pra você, viu Será que eu tenho que ir pra lá? Ai, ali, galera Ai, meu Deus Ai Ela tá ali, ó Mas ela é lenta Some Eu não quero papo com você Correr Falou Não é possível que ela vai me cansar, né Beleza A luz mudou pra cá, galera Vamos seguir a luz Ai, droga Droga Esse negócio tá andando em círculos, galera Ai, ai Vem aqui, Luiz Aqui O que que é isso? Um labirinto, velho Nossa Ferrou tudo agora Um labirinto Não Vocês sabem que eu não gosto de labirinto, né Cara Esse jogo, velho Eu tô perdido agora, né Pra melhorar tudo, né Sai daqui Ali é luz Vamos seguir a luz Nossa Tipo, vai mudando o tempo, né Tá Noite Depois fica dia Uh, ele achou no pontinho Ai Opa Vou olhar pra trás Porque sou muito Sou muito Like a boa Vou continuar o caminho aqui A luz mudou pra cá, né Será que era pra realmente eu vir pra cá Sai, sai, sai de mim Sai de mim Sai, capiroto Eu não quero falar com você Sai Sai Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Transcrição e Legendas por Querida Criança de Almas